Crianças, não pode comer na piscina! Mas por que pai? A gente nem derrubou aqui dentro! É, e outra, a torrada nem caiu dentro da piscina! Vocês não podem comer na piscina porque podem passar mal! Eu acho melhor a gente sair da piscina antes! Eu não quero ficar tão bom na casa! E nem passar mal! Isso mesmo, hein? Uma hora depois... O que aconteceu? Ô, Uizinho! Você tá vendo que a água tá ficando verde? É! O que aconteceu? Então! Ô, Uizinho! Não pode fazer xixi na piscina! Eu tô vendo, hein? Tá bom, papai! Desculpa! É que escapou e eu fiz xixi sem querer na piscina! Tá? Me desculpa! Eu vou lá terminar de fazer xixi no banheiro! É! Você vai mesmo no banheiro terminar de fazer xixi e não vai voltar pra piscina! Ai, tá bom então! Ai, que noite! Franzinha, você também! Sai da piscina! Mas pai, eu não fiz xixi na piscina! É, mas agora a piscina tá toda suja de xixi! Não! Não! Você não escapa! Uizinho! Você não tá vendo que a sua irmã não tá gostando dessa brincadeira? Sério? Não! Você não tá vendo? Você não pode brincar com essas coisas na piscina com a sua irmã! Por que, papai? É minha super nerf de papel higiênico molhado! Uizinho, ela não gosta dessas brincadeiras! E você sabe! Ela tem medo! Viu, viu? É isso mesmo! Eu não gosto de arminha! Ai, tá bom então, papai! Eu não tinha percebido que ela não tava gostando! Guarda pra mim o brinquedo! Guardo sim, Uizinho! Tá, eu vou lá brincar na piscina! Nossa, legal né! Não pode, né, velho! Eu não gosto! Cortando! Aplausos